MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé. Com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca ande perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. MÚSICA Quando as flores trazem orvalha do véu, ouve a voz do bom pastor. MÚSICA 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 Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Há muitas vozes nesses dias. Imitando, parecendo ser a voz de Deus. Mas a ovelha verdadeira não confunde a voz do mercenário com a do bom pastor. Uma voz me disse lá do céu, cante, cante para mim. Nas horas das tristezas, nas horas dos abalos nervosos, não há remédio melhor do que cantar. Cantar louvores a Deus. Mesmo na hora da opressão, Saúl era cometido de um espírito mau que vinha sobre ele. E, coitado, ele não podia fazer nada. Davi era chamado urgentemente. Venha, o rei está passando mal. E o remédio era a música, o toque da harpa. Expulsava o espírito mau, tirava o espírito mau de sobre o rei. Cante, 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 cante para mim. Cante pelo menos um corinho de manhã. Ore, ore algumas vezes por dia. Ore comigo. Ore com toda a igreja. Ore uma vez mais. Segue, 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 após mim. Uma voz me disse lá do céu. Cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, 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 após mim. Venha ser fiel até a morte. E eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu. Onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu. Onde tens uma coroa preparada para ti. Uma voz me disse lá do céu. Cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, 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 após mim. Venha ser fiel até a morte. E eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu. Onde tens uma coroa preparada para ti. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas, disse Jesus, como sumo pastor das nossas almas. Conta-se que dois pastores de ovelhas entraram em contenda por causa de uma ovelha. É minha. Não, ela é minha. E daí começou a briga. O caso foi parar no juiz. O juiz. Ficou muito difícil. Depois de muita labuta. Depois de muito vai e vem. E audiências para lá. Audiências para cá. O juiz teve a ideia que poria fim no assunto. Pois bem. De quem é ovelha? É minha, dizia um. De quem é ovelha? É minha, dizia o outro. Então você vai deixar a ovelha aqui. E vai se esconder. Vai entrar lá naquele pequeno quarto. E de lá você vai chamá-la pelo seu nome. Se ela atender, se ela for lá onde você está, então está tudo bem. Bom, esta era a ordem do juiz. E aquilo poria fim no assunto. O assunto interminável. Me faz lembrar da sabedoria de Salomão quando duas mães brigavam entre si por uma criança. Salomão pediu a espada. Mandou um soldado segurar uma perna da criança. Outro no outro. Vamos partir a criança no meio. Dá metade para uma e metade para a outra. Desde que as duas são mães. A que não era mãe concordou. Com facilidade. Nem eu nem ela. Mas a que era mãe mesmo disse ó rei, não faça isto. Então dê meu filho para ela. Não mate minha criança. Então ali estava julgado o caso. O menino era dela. E o caso da ovelha tornou-se simples. Porém, muito famoso, não é? A fama correu. Por quê? Coincidiu que justamente aquele que não era dono da ovelha foi chamá-la em primeiro lugar. chamou, chamou, chamou. A ovelha nem dava assunto. Nem escutava. Nem se mexia. O juiz disse Pois bem, terminou sua vez. Agora vai o outro. O outro se foi. Entrou no quartinho. chamou uma vez. A ovelha atendeu na mesma hora. Foi no mesmo instante. Ela logo procurou onde estava a sua voz. E foi parar onde estava o seu pastor. Ah, Jesus Cristo. Ele disse As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ouvem a minha voz. Por isso Jesus não faz proselitismo. Ele não vive de casa em casa. Conquistando aqui, conquistando dali. favorecendo daqui, favorecendo daqui lá. Tirando-se esquinho nos ombros. Ele sabe que suas ovelhas ouvem a sua voz. Basta ouvir a sua mensagem uma vez. É o bastante. Isso tem acontecido com milhares neste século a ouvirem a mensagem desta era. Mas por falar em voz na sépto pela glória de Jesus Cristo conforme João viu em Apocalipse, capítulo 1 nós já tivemos a cabeleira branca representando a maturidade. Os olhos de fogo os pés de bronze e agora a voz como de muitas águas. Essa voz mansa e suave meiga que te chama hoje pode ser rejeitada mas naquele dia não. quando se cumprir isto que João viu aqui tudo será diferente todo poder todos os reinos todas as forças do mundo terão que se dobrar terão que escutar sua voz era como a voz de muitas águas e que representam águas na Bíblia Sagrada. É fácil. O próprio Apocalipse responde capítulo 17 verso 15 As águas que tens visto são povos e multidões e nações e línguas. As águas que tens visto são povos, multidões e nações e línguas. Sua voz era como o ruído de multidões falando. O que é isto? É o juízo? Agora não é esta voz meiga gritando, chamando vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei e você segue em frente fumando, bebendo, mentindo, roubando. Não. Agora será diferente. porque estas são as vozes das multidões e testemunhas que por meio do Espírito Santo em todas as eras têm dado testemunho de Cristo e têm pregado o seu Evangelho. Será a voz de cada homem pronunciando juízo contra o pecador que não fez caso do aviso. O profeta desta era ora no filme Fundo Clamo Fundo que naquele dia a minha voz seja ouvida clamando contra o pecado. As vozes dos sete mensageiros se ouvirão com potência e clareza. Os sete mensageiros das sete eras são as suas mensagens aqueles pregadores fiéis que pregaram o poder salvador de Jesus o batismo no nome de Jesus o batismo e o poder do Espírito Santo aqueles que apreciaram e se mantiveram mais com a palavra que com suas próprias vidas todos eles foram a voz de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo através das eras de Jesus. certa e inevitável e assim é exatamente como vem o dia do juízo quando o ruído das vozes condenarão a você por não haver feito o caso do aviso até que foi tarde demais. tenha cuidado agora agora mesmo porque neste momento seus pensamentos estão sendo registrados no céu ali seus pensamentos falam mais forte que suas palavras como o fariseu que clamava de lábios porém não escutando o Senhor seu coração chegou a ser vil e corrompido até que foi tarde demais. Agora mesmo pode ser que esta seja sua última oportunidade para escutar a palavra e recebê-la para a vida eterna. Será muito tarde quando você se aproximar ao ruído da multidão de vozes de juízo e perdição? Porém tem notado você também com agradável e relaxante pode ser o som da água? Me agrada pescar e me encanta encontrar um lugar onde se ouço murmur quieto das águas. Ali posso deitar-me e escutar a água apaziguando meu coração com paz gozo e contentamento? quanto gozo tenho por estar ancorado no porto de repouso onde a voz do Senhor fala a paz como tem declarado a palavra das águas de separação? Com agradecidos deveríamos estar a ouvir sua voz de amor e ternura direção e proteção e algum dia ouviremos aquela mesma voz aprazível falar-nos não em juízo mas em boas-vindas porque nossos pecados têm sido perdoados por seu sangue nossas vidas têm sido cheias do Espírito e nosso andar estava na palavra que poderia ser mais precioso que ouvir as multidões de vozes de boas-vindas e estar rodeado pelas multidões que têm crido para a vida eterna oh não há nada como isso minha oração é que você ouça sua voz e que não vai endurecer seu coração mas que o receba como seu rei oh se você somente o visse porém foram as águas que destruíram o mundo as mesmas que salvaram a Noé e também salvaram a terra inteira para Noé escute sua voz a voz de seus servos enquanto lhe chamam ao arrependimento e à vida ouve amigo que triste vagueia sem ter de Jesus salvação uma voz meiga e doce te chama porque fechas o teu coração a voz te chama suavemente abre agora a porta do teu coração a voz te chama com insistência pois em teu coração quer habitar o perdão Jesus Cristo oferece oh quão grande foi seu amor sobre a cruz o seu sangue vertendo tornou-se o teu salvador esta voz que tão meiga te chama em breve há de silenciar e então será tarde oh amigo sozinho tu has de ficar Jesus convida suavemente queres tu a ele hoje aceitar de manso bate a tua porta pois em teu coração quer habitar ouve amigo que triste vagueias sem ter de Jesus salvação uma voz meiga e doce te chama porque fechas o teu coração a voz te chama suavemente abre agora abre agora a porta do teu coração a voz te chama com insistência pois em teu coração quer habitar o perdão Jesus Cristo oferece oh quão grande foi seu amor sobre a cruz o seu sangue o seu sangue vertendo tornou-se o teu salvador a voz te chama suavemente abre agora a porta do teu coração a voz te chama com insistência pois em teu coração quer habitar esta voz que tão meiga te chama em breve há de silenciar e então será tarde oh amigo sozinho que tão meiga Jesus convida suavemente queres tu a ele hoje aceitar de manso bate a tua porta pois em teu coração quer habitar a sua voz em cada era é a sua mensagem através de seu mensageiro você está ouvindo a voz do sétimo anjo de Apocalipse capítulo 10 verso 7 agora o resto é contigo eu simplesmente peço a Deus para te revelar que você seja como aquela ovelha que conheceu a voz do seu pastor e pôs fim o assunto a toda contenda Deus te abençoe te dando saúde curando a mais terrível enfermidade te dando gozo do perdão alegria da salvação que ele te reforce e te anime para cada passo de sua vida até que ele apareça nos ares para nos buscar para aquele grande casamento as budas do cordeiro em nome de Jesus Cristo seja abençoado pelo poder da fé amém que doce voz tem meu senhor voz de amor tão tão terno e graciosa que enche o coração da consolação que só o crente goza o que eu fiz por ti tudo o que sofri na cruz pra te resgatar chamou-me não só uma vez tantas pés que eu triste e humilhado pude a voz ouvir pude então sair das garras do pecado o maior prazer que eu ouvi dizer vem meu filho vem escutar o que eu fiz por ti tudo o que sofri na cruz pra te resgatar Jesus me não deixa sofrer sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho qual o maior prazer de ouvir dizer vem meu filho vem escutar o que eu fiz por ti tudo o que sofri na cruz pra te resgatar se no mundo te sentes cansado enfadado também de viver se alegria não tens na tua alma confessa que sempre Jesus tem poder ele chama e socorre o aflito que esperança no mundo não tem ele quer te salvar meu amigo evitar o perigo porque tu não crees grande amor Deus por ti revelou em Jesus que tuas culpas pagou quantas vezes foi ele humilhado não sendo culpado pois nunca pecou grande amor Deus por ti revelou em Jesus que tuas culpas pagou quantas vezes foi ele humilhado não sendo culpado pois nunca pecou se no mundo cristão vai chorando tropeçando com o peso da cruz se com fé persistir caminhando terá pela frente um caminho de luz eis a grande esperança do crente e de quantos confiam em Deus Jesus Cristo é o amigo excelente que salva e perdoa conduz para o céu grande amor Deus por ti revelou em Jesus que tuas culpas pagou quantas vezes foi ele humilhado não sendo culpado pois nunca pecou grande grande amor Deus por ti revelou em Jesus que tuas culpas pagou quantas vezes foi ele humilhado não sendo culpado pois nunca pecou o